O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora foi um prêmio que buscou reconhecer os esforços no âmbito do desenvolvimento econômico dos municípios. A premiação aconteceu na noite da última quinta-feira, dia 11, em Porto Velho. E Rolim de Moura foi destaque por ganhar prêmios em duas categorias, empreendedorismo rural e inclusão produtiva. O projeto vencedor das duas categorias foi Suíno Cultura Sustentável e Inclusão Produtiva em Rolim de Moura, que visou incentivar a produção suína para suprir a demanda local. Vânia Regina, assessora da Secretaria de Agricultura, fala sobre o projeto. É um projeto que tem um certo tempo que a gente vem trabalhando com ele. Na época, eles estavam pleiteando um convênio para aquisição de matrizes suínas para a gente trabalhar o melhoramento da nossa carne suína e também por causa de uma demanda que nós não temos na região. O projeto suíno surgiu, foi criado, deu alguns probleminhas no meio do caminho, porque é um projeto inovador, é o primeiro no Estado. Esse resultado deixa a Secretaria muito contente. Nossa, a gente vibrou muito em saber que Rolim de Moura está no destaque estadual. Estamos indo agora para a disputa nacional com o nosso projeto. E assim, cada vez mais a gente quer fomentar essa parte, trabalhar o empreendedorismo do nosso produtor rural, porque com essa produção, esse trabalho, também a dentro da cidade ganha. O município ganha com isso. E a gente quer trabalhar mais, aumentar mais essa parte e desenvolver mais projetos também. Com o incentivo do poder público e engajamento da comunidade rural, a Suíno Cultura se fortalece no município de Rolim de Moura.